Este amor sincero Nasceu do meu sonho e contigo foi perfeito Porque ainda estou por ti, apaixonado Toda a nossa vida foi partilha e amizade Foi paixão e um pouco de loucura Cometemos erros por ciúme ou por saudade Mas ainda nos amamos com ternura Hoje somos mais felizes porque nunca se acabou Este amor que Deus nos deu e abençoou Os melhores anos da nossa vida São memórias do que ainda é paixão Tantos anos sem uma mentira nem traição Foram os melhores da nossa vida Os melhores anos da nossa vida São felicidade em nossos corações Tantos anos de saudade e de recordações Foram os melhores da nossa vida Já são tantos anos Mas ainda estamos juntos Apesar dos bons e maus momentos Quase desistimos Mas soubemos resistir E sem pôr em causa os nossos sentimentos Hoje somos mais felizes Porque nunca se acabou Este amor que Deus nos deu e abençoou Os melhores anos da nossa vida São memórias do que ainda é paixão Tantos anos de saudade Tantos anos sem uma mentira nem traição Foram os melhores da nossa vida Os melhores anos da nossa vida São felicidade em nossos corações Tantos anos de saudade e de recordações Foram os melhores da nossa vida Tantos anos sem uma mentira nem traição Foram os melhores da nossa vida Tantos anos sem uma mentira nem traição Tantos anos de saudade e de recordações Foram os melhores da nossa vida Eu não vou ficar A sofrer por ti Chorando hora a hora Enquanto lá fora Tu vives sorrindo Nem vou mais esperar Que voltes para mim No quarto fechada Como a eterna escrava De um amor traído Eu não vou mais esperar Nas trevas do amor A luz da saudade A luz da saudade que quer sufocar-me Em vida Enquanto tu vives Nesta vez Nesta vez eu vou sair para a rua Fazer tudo para nos encontrarmos E provar-te que já não sou tua Nos braços do amor Nos braços de outro Nesta vez Nesta vez eu vou sair para a rua Deitar fora as marcas do passado Deitar fora as marcas do passado Enfrentar-te como o sol, a lua De um marcas do passado as marcas do passado Nesta vez eu vou sair para a rua Fazer tudo para nos encontrarmos E provar-te que já não sou tua Nos braços de outro Nesta vez eu vou sair para a rua Nesta vez eu vou sair para a rua Deitar fora as marcas do passado Nesta vez eu vou sair para a rua Enfrentar-te como o sol, a lua E o mar, o fogo Nesta vez eu vou sair para a rua Fazer tudo para nos encontrarmos E provar-te que já não sou tua Nos braços de outro Nesta vez eu vou sair para a rua Deitar fora as marcas do passado Deitar fora as marcas do passado Enfrentar-te como o sol, a lua E o mar, o fogo Nesta vez eu vou sair para a rua Fazer tudo para nos encontrarmos E provar-te que já não sou tua Nos braços de outro Nesta vez eu vou sair para a rua 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 Perdido nas lembranças de quem já se for Eu sinto mais presente tudo o que perdi E juntando os pedaços da história dos dois Parece que o passado ainda não passou Desde que foste embora sempre foi assim Eu olho ao universo e vejo o teu retrato A luz do teu olhar me sorri no meu quarto Até na minha vida tenho a tua vida Mesmo sim tu estares aqui Eu sinto-te a meu lado quando estou sozinho Em todos os meus passos estás no meu caminho Como é que eu vou esquecer uma paixão perdida Se tudo me fala de ti Perdido na memória de quem não esqueci Eu sinto mais profunda toda a minha dor Eu lembro este diário de ti e de mim Eu sou esse o local e para assim eu vi Ouvir a tua voz a falar-me de amor Eu olho ao universo e vejo o teu retrato A luz do teu olhar me sorri no meu quarto Até na minha vida tenho a tua vida Mesmo sim tu estares aqui Eu sinto-te a meu lado quando estou sozinho Em todos os meus passos estás no meu caminho Como é que eu vou esquecer uma paixão perdida Se tudo me fala de ti Se tudo me fala de ti Chão e estrelas e chamei por ti Quis ir ter com elas mas não consegui Como não consigo curar esta ferida Pois tudo me fala de ti Olho ao universo e vejo o teu retrato A luz do teu olhar me sorri no meu quarto Até na minha vida tenho a tua vida Mesmo sim tu estares aqui Eu sinto-te a meu lado quando estou sozinho Em todos os meus passos estás no meu caminho Como é que eu vou esquecer uma paixão perdida Se tudo me fala de ti Tudo me fala de ti Eu sinto-te a meu lado quando estou sozinho Eu sinto-te a meu lado quando estou sozinho Um sentimento que estranho Como um vazio cai em mim A dor gravada no meu peito São saudades que apertam só por ti Sou um barco num rio sem rumo Uma onda que corre no meu mar E perdida ignoro o mundo Procuro esse amor Procuro e tu não estás Tu não estás aqui Já não estás em mim Aonde vou Se tu não estás Se não estás aqui Eu vou procurar nesta ilusão Quero estar em ti Quero estar em ti Um sentimento que estranho Como um vazio cai em mim A dor gravada no meu peito São saudades que apertam só por ti Sou um barco num rio sem rumo Um mundo que não corre no meu mar E perdida ignoro o mundo Procuro esse amor Procuro esse amor Procuro e tu não estás Tu não estás aqui Já não estás em mim Aonde vou Se tu não estás aqui Se não estás aqui Eu vou procurar nesta ilusão Quero estar em ti Quero estar em ti Quero estar em ti Quero estar em ti Se tu não estás em ti Se tu me deixas Ai eu vou morrer de dor Amor 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 Se te faz de repente Se te quedas ausente Eu te juro que não muero por teu amor 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 Mente Mente Diz que me amas Mente Sou tua vida Mente Se tu me deixas Ai eu vou morrer de dor Amor Mente Diz que me amas Mente Sou tua vida Mente Se tu me deixas Ai eu vou morrer de dor Amor Oh, 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 oh Man, too Contigo Ainda estou contigo, mas tão só De nós, só as ruínas de um amor Que não aguentou a tormenta De verdade Contigo Ainda estou contigo, mas sem ti Eu sei que estás, mas não te sinto aqui E por isso vou apagar estas saudades Estas saudades de ser feliz Estou a dizer adeus Mesmo que o meu corpo tem-me a ficar O meu coração desistiu de lutar Pelo nosso amor, pela nossa vida Estou a dizer adeus Mesmo estando perto Não estarei em ti Porque a minha alma já fugiu daqui Não quer sofrer mais Está de saída Contigo Ainda estou contigo Sem saber Se estou a terminar Ou a morrer Resta-me chorar Resta-me chorar O meu coração desistiu O meu coração desistiu de lutar Pelo nosso amor, pela nossa vida Estou a dizer adeus Estou a dizer adeus Mesmo estando perto Não estarei em ti Mesmo que a minha alma Mesmo que o meu corpo tem-me a ficar Mesmo que o meu corpo tem-me a ficar Mesmo que o meu corpo tem-me a ficar Mesmo que o meu coração desistiu de lutar Pelo nosso amor, pela nossa vida Pela nossa vida Estou a dizer adeus Estou a dizer adeus Mesmo estando perto Tu não estarei em ti Porque a minha alma Já fugiu daqui Não quer sofrer mais Está de saída Sei que o teu mundo Já não é o meu Mas a saudade ficou Sei que em ti o amor já morreu Mas em mim nada mudou Meu coração ainda é teu Como foi desta primeira vez Se eu pudesse ter-te agora Se eu pudesse ter-te aqui Dava a minha vida inteira Por um dia junto a ti Se eu pudesse ter-te agora Se eu pudesse ter-te aqui E sentir de novo o teu abraço em mim Não deixava esse momento ter um fim Não há futuro para além de ti O presente também acabou Só o passado ficou para mim Só a ti meu coração Amor Eu quero conseguir esquecer Mas não faço sentido sem ti Se eu pudesse ter-te agora Se eu pudesse ter-te agora Se eu pudesse ter-te aqui Se eu pudesse ter-te aqui Dava a minha vida inteira Por um dia junto a ti Se eu pudesse ter-te agora Se eu pudesse ter-te aqui E sentir de novo o teu abraço em mim Não deixava esse momento ter um fim Meu coração ainda é teu Como foi desde a primeira vez Se eu pudesse ter-te agora Se eu pudesse ter-te aqui Dava a minha vida inteira Por um dia junto a ti Se eu pudesse ter-te agora Se eu pudesse ter-te aqui E sentir de novo o teu abraço em mim Não deixava esse momento ter um fim Não deixava esse momento ter um fim Não deixava esse momento ter-te agora Não, não digas adeus Porquê ficou tudo assim? Não vás, escutou meu coração Chorando a implorar Não vás, volta no tempo atrás E nasce para mim Por uma vida que vivemos Pelos filhos que nós temos Tença um pouco e fica onde estás Não importa se crescemos Se vivemos e morremos Se me amas Tu não vás Não, não vás Tenho tanto amor para dar Não, não digas adeus A chuva cai dos olhos meus Não, não digas adeus Não, não digas adeus Por uma vida que vivemos Por uma vida que vivemos Pelos filhos que nós temos Tença um pouco e fica onde estás Não, não digas adeus Não importa se crescemos Se vivemos e morremos Se me amas Mas tu não vás Por uma vida que vivemos Por uma vida que vivemos Não, não digas adeus Não, não digas adeus Não, não digas adeus Não, não digas adeus Se vivemos e morremos Se me amas Tu não vás Quem é que dá vida por te amar Faz-te sorrir mesmo a chorar E às vezes em troca de nada E quem mais te dá o sol Se não tens luz E até carrega a tua cruz Quando ela fica mais pesada Só tu é que não vés O que foi escrito por Deus Mas se olhares ao céu Vais ver estas palavras Essa mulher sou eu Muito embora tu não vejas Quem dá mais do que é seu Mesmo sem tu lhe dares valor Essa mulher sou eu E no dia em que não seja Teu sorriso morreu Pois vais ver com adeus O que é mesmo um verdadeiro amor Quem é que fica até para lá do fim Só é feliz para seres finis E o silêncio se resguarda Só tu é que não vés Só tu é que não vés O que foi escrito por Deus Mas se olhares ao céu Vais ver estas palavras Essa mulher sou eu Muito embora tu não vejas Quem dá mais do que é seu Mesmo sem tu lhe dares valor Essa mulher sou eu E no dia em que não seja E no dia em que não seja Teu sorriso morreu Pois vais ver com adeus O que é mesmo um verdadeiro amor Essa mulher sou eu Essa mulher sou eu Muito embora tu não vejas Quem dá mais do que é seu Mesmo sem tu lhe dares valor Essa mulher sou eu E no dia em que não seja Teu sorriso morreu Pois vais ver com adeus O que é mesmo um verdadeiro amor Um grande amor O que é mesmo um verdadeiro amor Viveu em nós Chama e flor O mundo a sós Estava traçado Para acontecer Verso rimado O mar calado Ao entardecer Se ainda chamo por ti Ainda estou por aqui E vivo só A tua espera Por quem choro adeus Olhos tristes são meus E vivo só E vivo só Sem primavera Como eu te amei Na paz de um céu Por ti me fechei Num mundo só meu Vida tatuado Vida tatuada Com o teu sabor Poesia e fado O mundo calado A ouvir esta dor Se ainda chamo por ti Se ainda chamo por ti Ainda estou por aqui E vivo só A tua espera Por quem choro adeus Olhos tristes são meus E vivo só Sem primavera Se ainda chamo por ti Se ainda chamo por ti Ainda estou por aqui E vivo só A tua espera Por quem choro adeus Olhos tristes são meus E vivo só Sem primavera Se ainda chamo por ti Se ainda chamo por ti Ainda estou por aqui Ainda estou por aqui E vivo só A tua espera Por quem choro adeus Olhos tristes são meus E vivo só Sem primavera Sem primavera Apaga a luz Apaga a luz Faz de conta que está tudo bem E adormeço E adormeço com este meu rosto No teu peito Apaga a luz Esconde Esconde aquilo que eu já sei Antes que chegue de novo a hora Em que acordes e que vais embora Eu deitada nesta cama Volto a dizer Não vás Não vás Desta vez fazemos Diferente Não vás Vás a ter o papel Principal Não vás Para alimentar este tormento Eu te peço Novamente Desta vez Não vás Desta vez Não vás Desta vez Eu quero-te Para sempre Não vás Sem saber Quando vais voltar Não vás Eu já não te quero Distante Seja a tua amante Não vás Não vás Apaga a luz E não digas Que eu Nunca não vi Antes que chegue de novo a hora Em que acordes E que vais embora Eu deitada nesta cama Volto a dizer Oh Não vás Desta vez Nós fazemos Diferente Não vás Vás a ter o papel Principal Não vás Para alimentar este tormento Eu te peço Novamente Desta vez Não vás Embora Não vás Desta vez Eu quero-te Para sempre Não vás Não vás Sem saber Quando vais voltar Não vás Eu já não te quero Distante Seja ela a tua amante Não vás Não vás Não vás Desta vez Fazemos diferente Não vás Desta vez Desta vez Não vás Não vás Não vás Para alimentar este tormento Eu te peço Novamente Desta vez Não vás Embora Não vás Desta vez Eu quero-te Para sempre Não vás Sem saber Quando vais voltar Não vás Eu já não te quero Distante Seja ela a tua amante Não vás Não vás Não vás Não vás Não vás Não vás Seja ela a tua amante Seja ela a tua amante Não vás Ya não vás Você vai-te Você vai-te Quer-te Para sempre Você vai-te Por algo Fecha os olhos E fica imaginando como fui deixar fugir das minhas mãos O amor que eu tanto quis Que sempre sonhei Que roubou o meu mundo E agora O que vai ser de mim? Não quero pensar Como vai ser Um dia dos namorados O que é que eu vou fazer? Se tu estás longe De mim Vou ficar aqui sozinho Com vontade de te ter Meu aniversário Com quem é que eu vou passar? Se o meu melhor presente É estares presente Para a gente comemorar Ah, não quero mais tristeza Eu quero ser feliz agora Saudade e a solidão Que fiquem da porta fora Eu quero ter o teu abraço Nessa noite especial De Natal De Natal De Natal Ah, eu quero ver crianças como o Pai Natal brincando Eu quero ver o ano novo contigo chegando E termos a certeza De comemorar De comemorar Ah, não quero mais tristeza Eu quero ser feliz agora Saudade e a solidão Saudade e a solidão Que fiquem da porta fora Ah, eu quero ter o teu abraço Nessa noite especial De Natal De Natal De Natal Ah, eu quero ver crianças como o Pai Natal brincando Eu quero ver o ano novo contigo chegando E termos a certeza que o amor não tem fim Não, eu não quero mais ouvir a sua voz E olhar nos olhos seus Sei, eu sei que assim vai ser melhor Pois cada dia é bem maior O que eu sinto por você Toda vez que eu te vejo Não consigo controlar Essa vontade que eu tenho De te amar A gente nunca se tocou A gente nunca se amou Mas rola uma aqui entre nós Quando a gente tá sós Dá uma vontade de fazer amor Você trouxe de volta o meu sorriso Me fez acreditar no paraíso Mas vai ser melhor assim Se eu conseguir tirar você Dentro de mim Não, eu não quero mais ouvir a sua voz E olhar nos olhos seus Sei, eu sei que assim vai ser melhor Pois cada dia é bem maior O que eu sinto por você Toda vez que eu te vejo Não consigo controlar Essa vontade que eu tenho Essa vontade que eu tenho De te amar A gente nunca se tocou A gente nunca se amou Mas rola uma aqui entre nós Quando a gente tá sós Dá uma vontade de fazer amor Você trouxe de volta o meu sorriso Me fez acreditar no paraíso Mas vai ser melhor assim Se eu conseguir tirar você Dentro de mim A gente nunca se tocou A gente nunca se amou Mas rola uma aqui entre nós Quando a gente tá sós Dá uma vontade de fazer amor Você trouxe de volta o meu sorriso Me fez acreditar no paraíso Mas vai ser melhor assim Se eu conseguir tirar você Dentro de mim Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Estreito acordada Pensando em ti Mais uma chuva de lágrimas Caindo em mim Mais uma jura esquecida E um voltar atrás Outra batalha perdida Por te amar São pedaços São pedaços de uma vida sem vida Morrendo de amor Sem ti É a história de quem vive ao lembrar Quem se esqueceu de mim São detalhes de um coração perdido Sozinho Que não tem mais Do coração De coração Sem resposta Nada mais Mais uma nuvem que passa E eu penso em ti Mais uma foto rasgada E depois o sim Que eu digo sem querer dizer Se a noite cai E acabo por me render Por te amar São pedaços de uma vida sem vida Morrendo de amor Sem ti É a história de quem vive ao lembrar Quem se esqueceu de mim São detalhes de um coração perdido Sozinho Que não tem mais Que recordam sonhos sem resposta Nada mais São pedaços de uma vida sem vida São pedaços de uma vida sem vida Morrendo de amor Sem ti É a história de quem vive ao lembrar Quem se esqueceu de mim São detalhes de um coração perdido Sozinho Que não Não tem mais Que recordam sonhos sem resposta Nada mais Então Quanto agora Eu sei Eu vou ficar bem Acalma os teus anseios Eu vou ficar bem Esquece esses teus receios Sem mágoa, sem rancor Sem coesia, sem sabor E agora seguirei sozinho E apenas quero esquecer Que fui tão feliz contigo Mas apenas eu quis ser Eu vou ficar bem Agora sei que não dá mais Acalma a tua dor Porque assim vai ser melhor E agora seguirei sozinho E apenas quero esquecer Que fui tão feliz contigo Mas apenas eu quis ser E agora seguirei sozinho Sozinho E apenas quero Quero te esquecer Quero te esquecer Que fui tão feliz contigo Mas apenas eu quis ser Eu vou ficar bem 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 Melhor amigo Melhor amigo Melhor amigo que me faz sorrir Eu vou ficar bem A ser feliz A ser feliz Sei que Deus Juntou-nos pra sempre E abençoou Agora nada Agora nada nos vai separar Agora nada nos vai separar Juntos vamos viver Este sonho de encantar És pra mim A luz que ilumina o meu viver Minha alma geme até morrer Só contigo eu quero ficar És pra mim És pra mim O homem que nunca vou esquecer A minha loucura O meu prazer Só contigo eu aprendi a amar O melhor que Deus me deu És pra mim És pra mim És pra mim A luz que ilumina o meu viver Minha alma geme até morrer Só contigo eu quero ficar És pra mim O homem que nunca vou esquecer A minha loucura O meu prazer Só contigo eu aprendi a amar O melhor que Deus me deu O melhor que Deus me deu Mesmo que eu te dê como perdida E na tua vida não tenha lugar Ou até se um dia frente a frente Digas que entre a gente Nada vai voltar E depois me fales dos teus planos Do teu filho já com oito anos Da família do teu mais que tudo Que te deu um mundo Que eu não soube dar Mesmo que eu te sinta noutra estrada Para lá da galáxia do meu coração E a pouco e pouco com o tempo Eu vá desvanecendo Sem tua paixão Mesmo que me digas a verdade Não sou mais uma prioridade Não me importa ser segunda escolha Daqueles que sonham e vivem de ilusão Nem que eu viva por mais cem mil anos Nem que eu morra a dizer que te amo Vou gritar para todo mundo ouvir O que não te disse antes do fim Queria tanto acabar em teus braços Já veríamos os dois lado a lado Mas nem que o tempo não volte outra vez Nem o vento me tragam talvez Eu espero Mesmo que eu me veja só no espelho Cada vez mais velho e a pensar em ti E sentir que o relógio não para Nas rugas na cara que falam por si E não atendas as minhas chamadas As mensagens sejam apagadas E os amigos digam que disseste Que já me esqueceste e és feliz assim Nem que eu viva por mais cem mil anos Nem que eu morra a dizer que te amo Vou gritar para todo mundo ouvir O que não te disse antes do fim Queria tanto acabar em teus braços Já velhinhos os dois lado a lado Mas nem que o tempo não volte outra vez Nem o vento me tragam talvez Eu espero Nem que eu viva por mais cem mil anos Nem que eu morra a dizer que te amo Vou gritar para todo mundo ouvir O que não te disse antes do fim Queria tanto acabar em teus braços Já velhinhos os dois lado a lado Mas nem que o tempo não volte outra vez Nem o vento me tragam talvez Eu espero 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 Sou e você chama, sou a tal que você ama Eu sou essa lágrima ferida Sou aquela que em seu mundo Deixou o amor profundo E ficou no ponto de partida Sou a sua paixão Seu luar de verão O momento que aconteceu Sou o que você quiser A saudade a morrer Eu sou tudo que você me deu Quero ser mais uma vez Sua luz ao acordar Quero ter o seu abraço e te amar Quero ser mais uma vez Esse fogo, esse calor Quero ser sua loucura no amor Nesse amor Nesse amor Quem lhe deu esse carinho Eu sou esse amor que não tem fim Sou um coração ao vento Que não para o momento Que só lhe quer ter perto de mim Sou a sua paixão Seu luar de verão Seu luar de verão O momento que aconteceu Sou o que você quiser A saudade a morrer Eu sou tudo que você me deu Quero ser mais uma vez Quero ser mais uma vez Sua luz ao acordar Quero ter o seu abraço e te amar Quero ser mais uma vez Esse fogo, esse calor Quero ser sua loucura no amor Quero ser mais uma vez Sua luz ao acordar Quero ter o seu abraço e te amar Quero ser mais uma vez Esse fogo, esse calor Quero ser sua loucura no amor Nesse amor O que você quiser A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ninguém A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém